Estimados amigos da Madeira e do Porto Santo, o Partido Trabalhista pediu uma audiência aqui ao senhor Juiz-Presidente, doutor Paulo Barreto, senhor Juiz-Desembargador, o senhor Juiz-Presidente da Comarca da Madeira. E foi pelo seguinte motivo, ultimamente os democratas desta terra têm sido vítimas da repressão judicial e o que deixa transparecer de uma forma clara que muitos senhores magistrados que vêm aqui para a região, colocados aqui pela República, estão nitidamente instrumentalizados pelos corruptos do Governo Jardinista, nomeadamente os grandes grupos económicos. E depois esses senhores juízes aproveitam as sentenças que dão contra os democratas, deixam de ser isentos e começam a castigar duramente os democratas e autonomistas madeirenses que denunciam a corrupção existente nesta terra. Nós citamos vários casos, entre os quais a perseguição que foi feita ao jornal Garajal, aonde se aplicam indemnizações em favor dos corruptos do regime, no valor de 50 mil euros, portanto um jornal de vão de escada, como é o caso do Garajal, e atos terroristas praticados por certos senhores do regime só são punidos com 9 mil euros, portanto há uma dualidade de critérios. Nós falámos em vários casos de corrupção que têm sido abafados e protegidos pela justiça, e depois o senhor juiz-presidente respondemos aquilo que nós já sabíamos, que ele não pode interferir nisso, na medida que cada juiz é independente, dá a sua sentença à sua maneira que quiser, é um direito que os senhores juízes têm, e ele não pode interferir. Também não pode remover os senhores juízes que procedam mais ou menos bem, eles são inamovíveis e ficam à de eterno nessas comarcas, só podem sair por vontade própria. Portanto verificámos que a reunião foi pouco produtiva, o senhor juiz-presidente pouco ou nada pode fazer, o sistema judicial português que é uma deturpação da separação de poderes conquistada com a Revolução Francesa, o atual sistema judicial está transformado no sistema corporativo, e é onde cada juiz decide como quer e ninguém o pode impedir, nem o castigar, nem a punir por qualquer sentença que dê, bom ou má. De maneira que os madeirenses e portosantenses estão na merceia de um poder judicial que tanto pode ser justo como injusto, depende da vontade do senhor juiz. Se ele acordar bem disposto pode dar uma sentença justa, se ele acordar mal disposto pode dar uma sentença injusta e o cidadão pouco ou nada pode fazer, pode é recorrer para os tribunais superiores se tiver dinheiro. E aqui encontramos uma justiça condicionada ao dinheiro do cidadão. Se o cidadão é pobre e não tem meios de recorrer de sentenças injustas, inevitavelmente é condenado por essas sentenças injustas. Se tiver dinheiro, porque isto funciona como sendo o utilizador pagador, se tiver dinheiro recorre para os juízes mais justos no tribunal da relação, nos tribunais da relação. Portanto, esta situação, a situação que nós já conhecíamos, colocamos as nossas preocupações ao seu juiz-presidente, mas ele disse-nos e deu-nos a entender claramente que pouco vai adiantar porque ele não pode interferir no sistema judicial português. Porque cada juiz dá a sentença como quer e entende e é iniputável e nada lhe acontece.